É o NK7F1BIT, tá? Brasil! Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava com a rabeta, vai sentando com o popô Vai sentando com o popô, vai sentando com o popô Vai sento, vai sento, vai sentando com o popô Vai travando com a rabeta, vai sentando com o popô Vai travando com a rabeta, vai sentando com o popô A partir de agora, sequência Pau no Utero É o NK7F1BIT, tá? Pau no Utero Santalo, Santalo Santalo Pai fiber aqui, brava foi Santalo Vamos lá representalo É a única sétima vítima Brasil